Para que a gente possa unir metalão sem solda, nós vamos precisar de uma cantoneirinha dessa aqui, mais reforçadinha, cantoneira. Parafuso brocante, eu já dei algumas dicas aqui no canal sobre parafuso brocante. E uma parafusadeira com controle de torque. Tem essa função, controle de torque. Dá para usar uma normal, só que no final, na hora de terminar o aperto do parafuso brocante, você vai ter que dar uma maneirada que senão você espana a rosca. Tudo bem. Aí meu Deus, já era. E vamos precisar do metalão também, os dois tubos de metalão que você queira unir. Aqui eu só peguei dois pedacinhos, dois toquinhos que sobrou para usar como exemplo. Mas você usa aí o metalão que você quiser, do tamanho que você quiser, até com meia esquadrilha se você quiser. Beleza? Na hora de unir, é muito importante que o parafuso brocante, a rosca dele seja da mesma largura ou um pouquinho maior que a parede do metalão. Se for um metalão muito grosso, um tubo muito grosso, não vai dar certo. Vai espanar direto a rosca feita pelo parafuso brocante e você não quer isso. Porque não é tão barato assim esses negócios. Essa aqui é uma dica super importante para quem quer fazer algum projeto com metal. Ou até mesmo com madeira, isso aqui também funciona com madeira. Mas algum projeto com metal que precisa unir duas partes, mas não tem máquina de solda. Então isso aqui vai ser a solução para você. Aqui é o meu caso, eu não tenho máquina de solda e eu estou fazendo o projeto do sofá para a área externa. Então, para não precisar comprar uma máquina de solda, a não ser que vocês queiram me dar uma. Alô, Boxer! Eu vou ensinar como juntar os tubos usando apenas cantoneirinhas e parafuso brocante. Na hora de unir os nossos tubos é importante que eles estejam bem alinhados. Você vai precisar alinhar bastante eles. Colocar a nossa cantoneirinha, alinhar bem e em vez de parafusar com o tubo aqui já, o primeiro parafuso, para ele não correr, para que a nossa cantoneirinha não venha fugir de onde ela tem que ficar. Porque daí ela vai ficar torta, o tubo vai acabar ficando torta. Você coloca a cantoneirinha, acerta bem alinhadinho do jeito que você quer. Confere o esquadro. Confere o esquadro aqui, vê se está no esquadro. E você marca o local onde vai ficar a cantoneirinha. Você marca onde vai ficar. Aqui você faz o risco, marca onde vai ficar. E você pode tirar o outro tubo. Só deixar ela aqui e parafusar sem a necessidade de ele estar aqui atrapalhando. Porque ele pode correr também e daí fica fora. Aí alinhou certinho. Coloca na marca que você fez. Vê se está retinho. O que você pode fazer também é isso aqui. Você marca o furo. Você alinha o limite aqui. Risco o limite. E marca onde vai ser o furo. Antes de dar o último aperto. Você certifica que está no lugar certinho. E dá um aperto final. Certifica que está certinho a marca que você fez. Aí você muda o torque. Termina de dar um aperto. Termina de dar um aperto. Termina de dar um aperto. E voilá. A primeira parte está bem fixa. O importante do torque é para não espanar. Se não ele fica bambu aqui dentro da parede. Aí você perdeu o aperto. E depois é só colocar aqui. Alinhar o outro. Depois a gente vai alinhar esse aqui. Fazer o mesmo esquema. marcar aqui. Para não perder a guia de onde vai a cantoneira. Marcar o furo. E mandar ver. Você pode até furar fora. Você começa a fazer o furo sem a peça encaixada. Se começou o furo. Você pode até bater com um pulsão aqui também. Para poder marcar. Para poder iniciar o furo. Aí coloca a peça aqui. A linha. Coloca a peça aqui. Certinho a linha. E termina de fazer. A junção. E voilá. Os tubos estão unidos. Sem solda. Beleza pessoal. Se gostar dessa dica. Deixa o like aí. E compartilha. Se você quer fazer algum projeto. Que vai solda. Para unir os tubos. Só que não tem condição. De comprar uma máquina de solda. É. Condição de ganhar uma. Você pega e. Faz essa tática aqui. Usa um parafuso. No caso aqui. Eu escolhi o brocante. Para não precisar colocar. Porca. Porque. Não queria que ele atravessasse. Então. Para poder fixar aqui. Eu usei o parafuso brocante. Mas. Se você quiser. Você pode fazer. Essa técnica aqui. E usar um parafuso. Que atravesse o metalão. E colocar. Uma. Roelinha. E uma porta. Beleza. Esse aqui é o resultado. Uma dica simples. Mas. Espero que ajude. Alguém. Pelo menos uma pessoa ajudar. Tá bom já. Beleza. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.